Olá amigos sejam bem-vindos ao nosso canal para que eu vou ensinar vocês fazer hoje essa esfirra maravilhosa esfirra de queijo igual aquelas que vocês compram no shopping aí maravilhosa mesmo e para você aprender fazer você vender no seu comércio vender aí na rua né para você vender em qualquer lugar desde que venda né então vamos lá a nossa receita então vamos aqui a massa né vamos precisar aqui de 250 ml de leite leite bem morno vamos colocar duas colheres de sopa bem cheia de margarina mas bem cheia mesmo daqui em torno de 100 gramas de margarina e vamos colocar meia colher de sopa de sal vamos precisar também de açúcar vamos colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar açúcar fica muito bom na massa dá uma qualidade maravilhosa massa e vamos ao fermento uma colher de sopa cheia de fermento granulado é o que vale ao mesmo tanto daquele saquinho de 10 gramas lá do supermercado eu compro esse pacote grande vamos aqui mexer diluir aqui esse aqui um pouco essa massa é muito gostosa muito boa essa massa simples e muito boa agora vamos adicionando a farinha de trigo aqui aos poucos até a massa ficar bem firme mesmo vamos aqui aos pouquinhos e misturando com paciência e até ela ficar bem durinha estamos terminando aqui de amassar a massa ficou bem bonita bem firme de uma pequena saladinha aqui nos dois minutos agora vamos deixar essa massa descansar aqui pelo menos por dez minutos para a gente começar enquanto isso vamos fazer o recheio então vamos ao recheio nós vamos precisar aqui de meio quilo de queijo mussarela a gente vai processar esse queijo triturar ele bem aqui no processador você pode também moer se você tiver aquelas maquininha pequena de moe você pode moer que vai ficar bom também vou bater aqui um pouquinho pra vocês verem você pode também picar com a faca e não acaba fica bem fininho com a faca que vai ficar bom também não precisa curar tanto só um pouquinho vou mostrar pra vocês aqui só isso mesmo vou terminar aqui de curar todos a gente já volta e nosso queijo já está triturado agora vamos precisar de uma caixinha de creme de leite dessa de 200 gramas vamos despejar aqui no queijo se você for usar aquele de latinha aquelas latinhas você tira o soro essa de caixinha não tem soro né e vamos colocar uma xícara de salsa picadinha só a salsa não tem cebolinha somente salsa mesmo e vamos misturar bem para fazer aqui uma pasta desse creme e com queijo vai formar uma pasta muito boa de trabalhar com ela na esfirra então vamos lá vamos mexer bem mexidinho misturar e nosso recheio está pronto formou aqui uma pasta bem pegajosa mesmo ótimo se o seu queijo for sem sal tiver com pouco sal você adiciona um pouquinho de sal aqui para acabar de temperar o meu que não precisa que tá bem salgadinha com uma delícia então vamos lá agora para a massa novamente em nossa massa já deu uma crescida ela não precisa crescer muito porque a gente vai deixar ela crescer de novo depois então vamos aqui a forma que eu já não tenho um óleo e vamos jogar fubá fubá de milho mesmo esse fubá comum aí que a gente compra no supermercado vamos jogar por toda a forma isso aqui vai dar um sabor às esfirras e vai ficar crocante ajuda a ficar crocante também vamos jogar bastante mesmo e agora vamos fazer aqui as bolinhas aí aqui você vai decidir o tamanho da esfirra que você quer e vai fazer a bolinha vou fazer aqui uma esfirra grande faz a bolinha assim super fácil e põe aqui na forma vamos fazer aqui 12 bolinhas dessa que essa forminha ela cabe 12 bolinha vou pesar um aqui para vocês têm noção de tamanho a pessoa exatamente 50 gramas a bolinha e você tenta fazer aí aproximadamente o mesmo tamanho para as esfirras não ficar assim uma de um tamanho e outra de outro né que fica feio né uma do tamanho do outro então tenta acertar mais ou menos e você vai pôr aqui uma distância que mais ou menos três dedos uma da outra vamos fazendo aqui vou encher aqui toda a forma super fácil não tem segredo nenhum vou fazer mais uma pra vocês verem você pega a massa aqui ó corta com a mão a bolinha já sai prontinha ela não precisa ficar tão certinha tão redondinha não na hora depois a gente conserta na hora que for fazer as esfirras então vamos lá as bolinhas já estão todas prontas vamos jogar mais um pouquinho de fubá sobre elas mais um pouquinho mesmo agora vamos deixar essas bolinhas crescerem até dobrar o tamanho vai ficar aproximadamente uns 10 minutos depende muito do dia se o dia está quente se o dia está mais frio mas em torno de 10 no máximo 15 minutos ela vai dobrar o tamanho então vamos aguardar em nossas bolinhas já cresceram ficaram bem bonitas então vamos começar aqui a modelar com os dedos você vai apertar no centro da bolinha e você vai abrindo com o dedo assim vai abrindo espaço aqui para pôr o queijo vai passando em volta que ele vai abrindo com facilidade muito fácil mostrar bem de pertinho para vocês verem muito fácil super simples isso aqui você faz rapidinho você treinar em poucos minutos você faz e aí aberta a massa você deixa uma bordazinha não abre tudo até no final deixa uma borda para segurar o recheio então vamos pegar aqui o recheio com a colher e vamos apertar com a própria colher você vai chegando no lugar para ficar bem certinho um recado para você que não é inscrito no canal está passando por aí mas ainda não se inscreveu clica aí se inscreve é super fácil não vai te custar nada só dá um clique em baixo aí e venha fazer parte do nosso canal você está convidado então vamos aqui abrir mais uma da mesma forma com os dedos super fácil que é a forma mais fácil que tem de fazer esfirra aberta muito simples vamos de novo com o recheio vamos espalhar bem com a colher que vai ficar uma delícia muito bom de fazer super fácil então vamos lá vou terminar de fazer aqui toda a forma e a gente vai voltar para assar então vamos lá bem estamos terminando aqui vou abrir essa última aqui para vocês verem ela deve ficar bem pertinho assim mesmo uma da outra igual está aqui para elas não ficarem secas para a massa ficar bem macia que ela encosta uma na outra e apoia e fica mais macio então é importante que elas ficam bem pertinho assim mesmo bem agora a gente vai deixar aqui descansar pelo menos cinco minutos todo salgado que a gente faz assado é bom a gente deixar descansar um pouquinho antes de levar para o forno pelo menos cinco minutos aí a gente vai para o forno bem nossas esfirras cresceram aqui por uns cinco minutos então vamos levar para o forno o forno já está pré aquecido o forno bem quente o forno está aqui a 250 graus acima de 250 e ligado a resistência em baixo e em cima se você for usar aí seu fogão convencional você põe o forno no máximo e deixe ligado aí por uns dez minutos que ela precisa de assar bem forno bem quente ela vai assar super rápido então vamos aguardar bem nossas esfirras já estão assadas olha quantas ficaram bonitas deixei esfriar um pouquinho aqui maravilhosa essa esfirra aqui não perde nada para aquelas chique lá do shopping né aquelas famosas lá que eu não vou falar o nome aqui mas todos conhecem né essa aqui não perde nada fica muito boa vou tirar um aqui aqui que maravilha massa bem fofinha maravilhosa vou partir ela aqui olha que maravilha desfira que é muito bom para você vender para você vender aí no seu comércio para você vender na rua né então vamos experimentar essa delícia né vamos lá mas é muito bom muito gostoso mesmo uma maravilha não espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou dê nosso joinha fiquem todos com deus e até o próximo o próximo o próximo o próximo o próximo